Olha que belezinha, carro estragado e eu sem meu maridão, o Fernando está com o primo dele Em Vancouver, eu estou em North Vancouver, que é uma cidade bem ao lado E a bateria arriou Parou um caminhão aqui, olha, que é da prefeitura, que eu acho que está pondo água nas plantas Eu pedi socorro, ele virou o carro, tentou fazer a ligação, porque eu tenho aquelas chupetas E muito engraçado que eu não falo nada de inglês Aí eu apareci com a chupeta na mão, assim Ele não sabia mexer, ligou para alguém, tentou descobrir como é que mexia Como é que ligava as chupetas, assim, e eu morrendo de vergonha Ele sem falar comigo e eu sem falar com ele E aí de repente ele falou um sorry umas dez vezes, eu percebi que não ia rolar O Léo e o Rafa estão na pracinha aqui em frente, eu vou fazer comida Deixei isso aqui ligado, né, aberto Vamos ver se alguém aparece aqui tentando ajudar e de preferência um brasileiro, né Aí que está aquelas coisas do inglês Dá para viajar sem inglês? Dá Mas ao mesmo tempo não dá Cadê o meu marido para me ajudar? Vamos ver se esse negócio aqui cola Aí o caminhão aqui poderia fazer, não sabe fazer É bom que agora eu aprendo Na hora que eu tento ligar, deixa eu mostrar, eu tenho medo de arriar de vez Olha lá o painel, aparece Faço a menor ideia do que seja isso Mara que seja só bateria, né, e que alguém venha ajudar Parou um homem aqui atrás para estacionar para ir no parque O Léo foi lá pedir ajuda Ele fala espanhol, vem cá Rafa Léo, o que você falou? Léo, o que você falou? Léo, o que você falou? Graças, graças, graças. Gente, aqui é um centro comunitário. Tem um desse, não, acho que tem mais de um desse em cada bairro daqui. Aqui tem tudo, olha pra vocês verem. Dá uma olhada. Tem ginásio de esportes, tem aula de inglês, tem aula de chinês, que tem muito chinês aqui, e aí tem muita gente que quer falar chinês. Tem aula de espanhol, tem tudo quanto é o tipo de alongamento que você imaginar. Tem um monte de coisa de artes pra criança, coisa pra adolescente, coisa pra pessoa mais velha. Olha lá o Nando ali. É... você me desconcentrou. A aula pra pessoa mais velha. Onde é que é o banheiro, então? O banheiro? Tem banheiro, tem ali atrás. Ah, é, tem banheiro. Tem muita gente aqui que mora dentro de motorhome, e eles sempre deixam o motorhome perto de um centro desse, porque aí pode tomar banho aqui de graça. O que mais que tem aqui? Tem um monte de coisa, eu sei. E também tem essa biblioteca incrível que a gente foi. É, e aí o que que acontece? Nessa biblioteca, o turista também pode pegar livros, CDs, games, tudo. 30 dólares por mês. Não, 30 dólares vale pra 90 dias. 30 dólares canadenses. E aí a gente pode, a primeira vez, pegar 10 exemplares, e a partir da agora, da segunda vez, a gente pode pegar 16. E tem livro, tem DVD, tem filme, tem áudio pra aprender inglês, tem tudo. É muito, muito, muito legal. Aqui as bibliotecas são todas... Olha lá, tem gente ali, tá tendo aula. As bibliotecas aqui são todas unificadas, então eu posso fazer a matrícula numa biblioteca e depois pegar em outra. Eu posso pegar livro numa, devolver o livro na outra. Como aqui em Vancouver é uma, é uma cidade onde a gente do planeta inteiro vem pra cá, que tem livro em chinês, em persa, que tem tudo quanto é língua, de tudo quanto é tema, pra tudo quanto é gente, todos os tipos de gosto. Primeira vez que a gente vai tentar fazer sozinho, né, tá falando pra passar o código de barras ali. E aí? Meu pin. Ai, eu posso pegar meu lá, né? E agora? Agora eu coloco logo isso aqui. Aí? Ok. Nossa, que doideira! Doni? Peraí, você gostaria do seu ticket? Vou back então, né? Vai, passa o outro. Nossa, que doideira! Que doideira! Que doideira! Que doideira! Que doideira! Gente, como é que eu faço esse negócio? Esse aqui não reconheceu não. Ah, reconheceu! Nossa, que doideira! Eu gosto muito. Eu gosto muito. Tento colocar pro outro lado aqui, não é? Nossa, que lindo! Gente, é muito toque! Print. E agora? Passa a carteirinha de novo. Já deu. Ah não, só isso? Acabou. Uma cidade bem moderna. O Fernando até observou uma coisa lá no banheiro. Pois é. Lá no banheiro, entendeu? A gente... Eu e o Rafael tavam lá e a gente viu que eles distribuem seringa. Provavelmente para usuários de droga, para que eles não venham disseminar doenças transmissíveis pelo sangue. Então assim, eu achei bem moderninha. Aliás, moderninha até demais essa cidade. Curtir, compartilhar e comentar embaixo. Vem com a gente? Vamos com tudo! Não é agora essa não? Vamos lá? Vamos lá!